Nós estamos seguindo sempre a doutrina de polícia comunitária, que é estar presente nesses bairros, mais próximos dos moradores. Hoje a polícia militar adotou uma doutrina também um pouco mais diferente, que é uma integração entre as polícias. E nós passamos a ser mais combativos também, não fazer só a polícia comunitária e combater mais o crime de forma mais incisiva com abordagens, abordagens a veículos, abordagens a pessoas em atitudes suspeitas. Agora nós sabemos que em Guatu, como grandes cidades, existem os bairros aqueles mais complicados, que tem mais trabalho para a polícia. No caso dos bairros aqui da cidade, o bairro Santo Antônio tem um diferenciamento do trabalho da polícia e de outros bairros? O bairro Santo Antônio é um bairro que merece um cuidado especial, que é onde se registra o maior número de homicídios em Guatu. Naquele bairro, nós temos outros bairros vulneráveis, como a Vila Neu, a Vila Moura e a Chapadinha. E o Santo Antônio também se inclui nesse rol. É um bairro que merece uma atenção especial. A polícia faz um patrulhamento lá dentro do bairro, também nos locais adjacentes, e com o intuito de prevenir esse tipo de delito. Então nós sabemos que esse ano nós estamos com um número muito favorável, estamos com apenas um homicídio no ano inteiro, mais de 40 dias, se aproximando de 50 dias sem homicídios. Então, para nós, esse é um ganho muito grande, que vem justamente dessas ações preventivas. Se referindo ainda ao bairro Santo Antônio, que é um bairro também vulnerável, nós queremos saber como a população deve participar para poder também ajudar a polícia? Nós temos as viaturas lá, porque o bairro Santo Antônio tem duas viaturas lá, mas como se fosse uma divisa de áreas. Nós temos a viatura 1240 e a 1241 que fazem aquela área. Então nós temos o telefone das viaturas, os telefones são simples de decorar, é 3582 e o prefixo da viatura, 3582-1240, 3582-1241. Ela denunciando aí já nos ajudará muito, porque a polícia faz um trabalho de abordagem. A abordagem, sabe-se que é mais difícil chegar ali, é uma coisa mais preventiva, chegar a um resultado mais concreto. Mas, no entanto, com a ajuda da população, no sentido de denunciar anonimamente, a gente preservando esse anonimato, nos ajudará bastante.